Música Mais uma vez estamos aqui Estou cansado de sofrer Coração partida e a vida acabando E eu estou com tanto medo O meu peito está doendo Não sei se aguento isso Estou cansado de sofrer E eu estou com tanto medo O meu peito está doendo Já não quero mais isso Não quero mais sofrer Esse filho de uma puta vai pagar Esse filho de uma puta vai pagar Não aguento mais isso Já estou cansado de sofrer Esse filho de uma puta vai me pagar Parece até filme de terror E as luzes piscando Que horror A Nancy deve estar chegando E eu não quero morrer E essa brincadeira já acabou Esse filho de uma puta vai me pagar Esse filho de uma puta vai me pagar Não aguento mais isso Já estou cansado de sofrer Esse filho de uma puta vai me pagar Tantos dias que ele me fez sofrer Tantos dias que ele me fez sofrer E os dias de doce foram Não vou mais sofrer Esse filho de uma puta eu matei Né? Agora você percebeu Tudo mal que você me fez Tantos dias a finais Tantos dias que ele me fez